Olá, servidor! Bem-vindo ao programa Sucesso na Carreira Pública. Eu sou Alexandre Prado e hoje eu vou falar sobre um tema muito importante que afeta você no seu dia a dia. Como tomar decisões? Quais são as dicas para tomar uma boa decisão? No dia a dia, como servidor, você tem que tomar decisões. O tempo todo. Vamos ver como fazer isso de uma maneira mais bacana, mais eficiente. A questão é, no dia a dia a gente tem que tomar decisões o dia inteiro. No relacionamento com as pessoas, na questão estrutural, da empresa, do setor, do departamento, da repartição. E como tomar as melhores decisões? É importante a gente entender que para cada escolha que você faz, você tem uma renúncia. Você toma a decisão num sentido, você está deixando de fazer outra coisa. Essa ponderação é muito importante para que as melhores escolhas sejam tomadas e que depois a gente não precise se arrepender. Nenhum problema se arrepender, nenhum problema errar, mas a tendência, o melhor, é que você tome as melhores decisões. E as pessoas que tomam as melhores decisões são aquelas que se destacam, inclusive, na carreira pública. Então, é importante a gente entender, primeiro, como nós somos. Entenda você. Como é que você funciona? Como é que são as suas capacidades? Será que para tomar aquela decisão sobre determinado assunto, você tem capacidade para aquilo? Eu não estou falando daquela coisa do ego, né? Ah, eu sou bom para caramba e eu sei tomar decisões. Não, não, não é isso. O conhecimento técnico para tomar uma determinada decisão sobre um determinado tema, será que você tem? Entenda, seja honesto com você e com quem está te cercando. Olha, eu não tenho conhecimento técnico para tomar decisão sobre determinado assunto. Busca ajuda. Isso é muito importante. Então, identifique as suas capacidades. Segundo, você considera, voltar aqui um pouquinho, controlar a sua impulsividade. Não, não, deixa comigo, mato no peito, já resolvo. Então, esse controle da impulsividade, ele é muito importante também. Porque na medida em que você cessar essa vontade, esse impulso inicial, talvez você consiga tomar as melhores decisões. Aquele primeiro impulso, normalmente, não é o mais correto. Seja pragmático e não analise mais do que necessário. Nessa frase aqui, eu acho ótima. O feito é melhor do que o perfeito. O ótimo é inimigo do bom. Então, vai e faz. Buscou os elementos para tomar decisões? Para tomar uma decisão? Vai e toma a decisão. Não fica protelando, não fica adiando a decisão, achando que vai ficar perfeito. Não vai. Por mais tempo que você tenha, toma a decisão. E toma outra depois, e depois outra, e depois outra, e depois outra. Faz a coisa funcionar. Tá certo? Tempo é fundamental. E quando a gente fala de tempo, a gente já teve um programa falando sobre gestão do tempo, é importante identificar o seguinte. Identifique o tempo disponível que você tem para tomar aquela decisão. Para apresentar a sua decisão sobre determinado tema. Quanto tempo eu tenho? Uma hora? Um dia? Um mês? Isso é muito importante para você ter como parâmetro o tempo que você tem. Aqui vai uma dica. Aqui são algumas dicas. A primeira é, durante o dia, reflita sobre o conteúdo, sobre a decisão a ser tomada, busque elementos, estude, busque dados objetivos, consulte pessoas, reúne-se com pessoas, colete informações, essa coisa mais objetiva, faz durante o dia. Para que depois, de noite, no momento do seu relaxamento, durante o seu sono, o seu subconsciente vai te ajudar a tomar a melhor decisão. Vai acontecer, eventualmente, da decisão a ser tomada ser algo muito complexo? Muito bem. Vai ficar uma noite sem dormir? Faz parte. Mas, o seu subconsciente será o seu aliado na tomada da decisão e a melhor decisão você vai concluir, você vai chegar a ela. E aqui é importante, né? Passados alguns dias, você vai ver que a sua análise vai sendo aprofundada. Que, até então, o dilema que você estava por escolher uma coisa em detrimento à outra ou seguir por um caminho em detrimento ao outro, isso vai sendo mais suavizado, vai sendo tranquilo. Porque você está mais dentro da decisão, para tomar aquela decisão, mais dentro do contexto, vai facilitar para você. Recorra a outros. É muito importante ouvir outras pessoas. Outras pessoas têm percepções diferentes, têm conteúdos diferentes, mas é importante, filtre o que essas pessoas falarem. Porque as pessoas vão colocar as suas opiniões baseadas nas percepções delas, baseadas nas experiências delas, baseadas no que elas veem e no que elas conhecem. Então, filtre as opiniões dos outros. É importante recebê-las, mas filtre. É positivo escutar as outras pessoas? Filtre, porque no final, a responsabilidade pela decisão tomada é sua. Então, é importante que você esteja consciente que você não vai poder botar a culpa em outra pessoa. Porque a outra pessoa falou que eu vou fazer isso. Ela não disse nada, ela deu a opinião dela. Então, coube a você seguir a sugestão dela. A responsabilidade é sua, ok? Considere os riscos envolvidos. Isso é muito importante numa tomada de decisões. Isso é feito de uma maneira objetiva. Faça uma lista dos prós e contras do que está sendo mostrado para tomar aquela decisão. Pense em tudo que poderia dar errado. Esse é um passo muito bacana. Pense no que pode dar errado ao tomar uma decisão num sentido ou em outro. Mas se der errado, é uma antecipação a fatos, a situações. Se aquilo der errado, quais são os possíveis planos de contingências ou os possíveis benefícios que você pode auferir, caso vá naquele sentido também? Converse com pessoas de confiança. Mais uma vez, a decisão tomada será aquela que tiver o conceito de menos brechas, menos risco e maiores benefícios. Antes, veja os obstáculos. Até antecipei os obstáculos falando sobre eles. Após identificar esses prós e contras, veja o que pode dar errado e se antecipa para poder não deixar de tomar a decisão. Facilite o seu processo de análise dessa situação, antevendo, para cada um deles criando um plano de contingência. Antecipar-se aos problemas, olhar lá na frente, é uma grande vantagem para quem toma decisões. Fatia o problema. Quando você tem um problema muito grande, muito complexo, às vezes pode assustar. E pode ser que seja grande mesmo e assustador sim. Então, fatia o problema. Divida esse problema em pequenas etapas. Isso vai fazer com que você consiga ter uma percepção mais clara sobre cada uma dessas etapas e, tornando-a mais simples, tomar decisões mais rapidamente, mais pontuais, que ao passo que o tempo passar, você terá tomado a decisão sobre o todo. O futuro é construído pelas nossas decisões diárias, inconstantes e imutáveis, e cada evento influencia todos os outros. A pessoa que não toma decisões é uma pessoa que antecipou a sua morte. Nós tomamos decisões todos os dias, a qualquer momento, nas nossas vidas profissionais, na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal. É importante tomarmos decisões. Para isso, nós estamos aqui. Agora, não adianta só tomar a decisão e não entender a repercussão dela, os riscos dela, os benefícios que dela advém. Uma decisão traz a outra decisão. Esse é o processo cíclico da nossa própria existência. Tome decisões. Busque estabelecer foco, conhecer-se. Isso é muito importante. Busque técnicas que mais se adaptem ao seu jeito de ser. Mas tome decisões. Pessoas líderes são vistos quando eles tomam decisões. Aqueles que protelam, aqueles que não tomam decisões, se esquivam de tomar decisões, eles são menos valorizados. Pensa nisso. Se você gostou desse programa, você tem algum comentário, alguma sugestão, até para próximos programas, escreva para a gente no sou servidor arroba folhadirigida.com.br Nosso objetivo aqui é sempre trazer conteúdos que sejam úteis a você, servidor público, e também contribuir para que você tenha sucesso na carreira pública. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Amém.